Música Será que é amor? Parece muito mais Eu acho que é amor 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 Eu não posso mais me morrer Sem você, minha querida Eu deixo nosso respeito virar Vem lá Eu acho que é amor Eu acho que é amor Vem lá Minha paixão é o que eu acho que é amor Vem lá Você dogs Vem lá Minha paixão é o que eu acho que é amor Obrigado.